Estou indo um dado tudo. Porra, não vai pesar. E do remexeiro. Porra, é sinistro. Ai, mas para a sigla da... Para a sigla da queitura. Para a sigla da queitura. O quê? O Ratspion. Não, o S.pion. Estou curtindo. Rapaziada, já fizemos a reunião de como vai ser amanhã. Já vou dar um spoiler. Só o tempo da galera chegar. Esse ambiente que vivemos todas as balanças durante esses dias vai ter que ser um ambiente diferente amanhã. Amanhã temos o Vitor Lowe e o DJ GBR 3 horas da tarde. Só recebendo a arte para postar no Instagram. Então amanhã, nosso compromisso com vocês é durante o dia. Presta atenção, por quê? Por quê? Eles vão tocar aqui. Nós vamos arrumar a mesa de som deles. Como é que chama? Mesa. Mesa de som. Aí vai ficar o GBR e o Vitor Lowe. Depois que eles tocarem aqui, que a gente vem com essa vibe sunset e tudo mais, nós vamos espalhar pela sala, tipo, alguns copos, aquelas paradas de... Free Pong? Beer Pong. E aí, enquanto isso, tem uns friosos. E a gente vai chamar uns convidados também. Tudo bem que eu me chamei até agora, porque está de última hora. Mas, rapaziada, eu vou chamar, né? Para chegar amanhã, após almoço. E aí amanhã a gente vai ficar nesse clima de festa. Quando der lá para seis, cinco e meia, seis, a gente desce lá para a área do churrasco, que é onde nós vamos fazer churrasco, vai ter balão para tudo que é lado enfeitado, porque estamos chegando ao fim da nossa live. A reunião que a gente estava tendo aqui, eu vou ser bem sincero, para completar 168 horas de live, é na segunda. E para a gente completar sete dias, é amanhã. O que acontece? O Bartô está na marinha, ele tem que voltar para compromisso. Os moleques têm que voltar na segunda cedo também. Eu estou com medo da live, em vez de finalizar no domingo, com aquela energia lá em cima, tudo dando certo. Finalizar na segunda, com só eu, tristaço, tudo o que aconteceu, falando, rapaziada, foi isso. Então eu queria fechar com mais chave de ouro. Então eu prefiro fechar os sete dias, do que fechar as 168 horas. Aí amanhã o pau quebra, e a gente vai gelar e zelar, lá para as meia-noite, uns horas da noite, quando a energia estiver lá em cima, a gente abraça todo mundo e despede de vocês aí depois de sete dias em Santos de live. Eu acho que é mais legal. Eu não estou com o chat, então vocês me falam o que vocês acham aí. Mas amanhã é clima de festa na casa inteira. Já chamamos decoradora, vai arrumar todo esse sofá, sofá na nossa sala. Enquanto a gente está indo para o rolê agora, a produção já vai pegar fiação, mudar tudo. Peço desculpa pelo dia de hoje, foi o dia que a gente ficou mais meio cansado, tá ligado? Dormindo mal. Então a gente ficou com a energia lá embaixo, então não entregamos tanto conteúdo quanto os outros dias. Me perdoe, mas essa segunda temporada promete muito de ser muito forte, muito foda, muito insana. Eu espero que vocês possam ajudar a gente também com ideias, que vocês gostaram, que vocês não gostaram, para o próximo, fechou? E agora a gente vai partir para o rolê. Vamos aí, vamos aí. Que isso? Olha como é que começa. Como é que é? Oi. Bora, filho. Bora, filho. Bora. Bora, bora, para você dar noni. Ei, man. Vira, vira, vira. Mano, já me... Que isso, Léo? Bebe logo. Vai, vai. É, porra. Ah, porra. Ah, porra. Contou tudo, porra. Vai de novo. Direito, cara. Eu não quero esse copo, não. Contou do barbado. Eu só tomo se o Kuliga tomar. Será que o Kuliga vai tomar? Não, vou dirigir. Eu não vou dirigir, né? Eu vou dirigir a roupa. Estou suado. Como é que você... Qual que é a sua expectativa por o rolê? Me conta aí. Muito entretenimento e muito conteúdo para a rapaziadinha. Só homem. Qual que é a sua expectativa? Ainda só isso. Só curtir com os criamentos e entretenimento para a rapaziada. Entendeu? Não vai dar em cima de ninguém. Está maluca. Está solteirão. Está solteirão. Está solteirão. Mais posturado. Posturado até uma hora, né? Porque depois... Para que eu... E você... O que é que deu? O que você vai fazer? Já foi casado. Foi casadaço. Entretenimento só. É louco. Entretenimento sabe o que é com o pai. Não, está escrito. Não tem jeito. Tem jeito. Eu vou tutear, cara. Não, não tem jeito. Se eu fosse pôr, se eu fosse... Só tomar um gorózinho vai dar merda. Ah, vai dar merda. Já estou logo falando. E o Luke? Deixa eu ver. Posso ver a opinião do chat? Vamos fazer um review do outfit? O que é esse aqui, Matheus? Vamos lá? Vamos, eu animo. O chat anima? O chat pode... Posso falar, chat? 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 Tá falando o que é o chat? Chat do Luke. Primeiro vamos falar do Luke do Matheus Romero. Vamos lá. Ah, gente, eu... Tu já se conversa com ele. Mas vamos de novo. Já falou, agora eu botei um cordão. O acessório. Então vamos lá. Você falou lá onde, pai? O quê? Onde você falou lá, não? Lá, é lá dentro. A máquina vai dar o Luke 360. Vai, fala aí você. É... Vem aqui pra mim. Um pingente. Ah, esqueci o óculos. Já te li bem. Que mandou pra gente aqui. Já botei. Pum, botei o cordãozinho. A camisa que eu vi. Foi o que eu falei. Pô, o teu óculos correndo. Não, mas... Só me empresta, então, pô. Se tu quer esse óculos aqui, só me empresta ele hoje. Depois pode ficar pra tu. Dá um... Mostra pra camisa aí. Aqui. Andar no bala, rapaz. Pô, atira. Pô, eu peguei aqui agora. Pum. A calça. Que tu... Tipo assim, não é todo mundo que tu vê usando essa calça, ligado? Não, a calça é uma calça diferente. A calça é uma calça diferente. O público pode gostar ou não gostar. Tudo bem, é uma calça diferente. Mas eu sou usado. Pô, bota 10. Eu tenho condições. Eu tenho, é... E falar aqui, mano. Como é que fala a palavra, Jack? Criticar a sua calça aqui, ó. Criticar a sua calça. Eu tenho a... Eu tenho o culhão. O culhão de usar a calça. Ah, tá. Você sustenta, né, seu look? Pô de papo. Não, mas eu vou dar uma... Vira aí o Butch. Mostra aí o Butch. Puxa a calça, puxa a calça. Esse aqui é esse aí, ó. Esse aqui é de quem? Porque eu me falo que um tio ia ficar com óculos, que ele ganha essa parada. Aí eu, pô, fiquei sem óculos, ganhei a parada, fiquei sem óculos. Não, o cara passou, você lá. Eu quero ver qual foi a parada que vai acontecer. O cara já tá com o relógio, mano. Não, os caras pegaram tudo, pô. Não, foi só esse não, foi todos. Fala teu look, pai. Ah, meu look, vamos lá, chat. Posso falar do meu look, chat? Vamos lá, esperando a opinião do chat. Vamos lá. Ó, tem uns falando que não, uns falando que sim. Mas não é o que é dos que quer, né? Então, vai, vou falar, hein? Ó, 9.8, mas nem mostrei nada ainda, pô. Vocês são mentirosos, hein? Ah, sim, 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 sim. Sino, tomar um goro de goroca. Sino, tomar um goro de goroca. O N7 vai tomar um sábado na panela também. Vamos lá. Vim com um bonezinho aqui, ó. É, bad boy. Baneiro. Menino mal em inglês. Bad. Mal. Bad é menino. É, boy é mal. O detalhe é um negocinho mais gringo, mas puxado pro hip hop, pro americano. Aqui eu venho com a camisa que eu não preciso falar muito, né? Dá um 360, dá um 360. Legal. Calça foda, Gerson. Gosteira calça. Essa calça aqui eu já vim inovando também. Gosteira calça. Pra uma parada mais artística, uma parada mais strep. É, Gerson, nota 10, pessoal. Cuidado. Uma parada mais inovadora. Que calção, que calção. Se você quer bolso, tem bolso. Tem bolso. Aí, aqui no pé, a gente vem num sapatinho meio barato. Não barato não, hein? A gente vai que vai. Aí, tô com os acessórios aqui, cordãozinho guardado. E aquele pique. Ah, tatuado, ó clean, aquele pique que você sabe. Perfume, qual o perfume tá ganhando? Perfume? Tô com... E versão no RAM? Versão Tocucu Navara. Tocucu Navara. Nota, nossa. Pô, teres ouro. Pô, isso aí não. Paguei caramba. Dez, rapaziada, dois, dez. Você vai ficar. Muitos dez. Rapaziada, eu, quanto pra mim? Oito. Não lembro. Teve dez pra tu, pô, tá brincando? Dez na berça, cinco. Ah, lá, mano? Que que é isso? Então... Não vai não, pô. É bom mesmo, ok. Vai já é dom de brete. Ai, mano, mano. Esse é o meu. É muito grande. Maru, eu tô tentando descobrir. Você descuta. Você acha que aquela ali vai fazer? Tô ansioso pra ver o Oronha cantando. Vamos de pássica com Coringa? Vamos de pássica com Coringa? Vou precisar pagar alguma coisa. Banco Inter e empresas. Tu quer ir com a rica, cara? Eu sou muito fã de pote, não, mano. Não, né? Eu gosto mais de um Celtinha. Um Palho, né? Palho, duas portas. É de quê? 2009. É de quê? Eu gosto mais de um Celtinha, uma parada mais puxada pro Russo. É um Peugeot, né? É, um Peugeot 200, 208. É bom pra caralho, né? O 360 também tem seu valor, já. Vai, caralho, mas... Não, não, nada, não, já. Ah, então você tá cortando o assunto, tá parado. Não, não, ramele, ramele. Moço que é brasileiro, né? Acabou o carro todo. Então pega essa foto. Pega a foto. Ô, calma aí. Dejeposa. Que é? Dejeposa. Caralho, meu Deus. Vamos lá, dejeposa. Ele lançou, maniacara. Coloca o anota. Piranho. Piranho. Tá com a faxete. O Marquete tá dando lá. Não, não. Vem pra Luiz aqui. Vem pra Luiz aqui. Melhor que ser rico é ter amigo ruim. Né, meus amigos? Zufruim, quer dizer nada. Não, dá um review no seu look aí, pai. Não, respeita na pecadilha do RJ. Quem tem ciência, tem ciência. Jaca e pangua na lagoa, vira estampa de citano. É, meu copado. Saca como é. O que é isso aqui? Vagabundo. Não, não. Vagabundo. Não, não. Não é nada. Isso aqui é de... Essa palavra é muito forte. Essa é barata, né? Não, é barata. A passagem é caro, Maturimelo. É barata. A passagem é caro. É, enfim, cretino, eu diria, essa noite. O look tá aprovado, tá cretino? Não, eu só acho que tem que mudar um babu. Vou colocar aqui, ó. Assim, ó. Pô, vai tampar o jacaré? Pô, papo. Ai, assim, vai usar de sobrado. Relógio. 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 Relógio, nada, nada. Relógio. Os caras estão de banco. Ah, nem comprando o Cruzeiro do Rio. Não, não vai falar isso. Quem diria, né, ô, DG? Lá tinha que querer assim. Comia pão duro pra caraca. Ah, não pode, ô, DG? Ó, imagina. Mas dá uma botinha já? É, dá um 360 pra nós. Que caralho. Que isso, pai? Caralho. Três de geral, filha da puta. Qual puta rabetão? A fragrância? Um pouquinho de sacanagem com um jeitinho só de cretiginagem, entendeu? É, meu pai. Quem sabe, sabe. Aquele cheiro que ela vai passar, como passar, e esse acaba com a minha vida. E quantos mil aí tu tá no povo? Pá de ser mil? Tá, patrão, tá maluco, patrão. Bem-vindos, bem-vindos. Pé no chão, Matheus Melo. Cê dá onde que eu vim, Matheus Melo. Tá, né, jacaré, entendeu? Outro detalhe da calça, que o chat não viu. Pô, qual é, chat? Isso aqui? Tem ciência? Já a combinação junto com o rocão, é isso. Paga, bum. Pessoal, o que que me batou? A blusa aqui, bum. Padrãozó, que combina bem isso aqui na picadilha. Tem ciência, tem ciência. Esse pô é foda. Boa visão? Bora aí, bora aí. Esse o quê? Esse cara do chat. Esse o quê? Pou. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Qualquer coisa, eu pego o link do gago, deixo, avisando do gago. Estamos fechando a panela aqui, só acho que vai beber. O gago vai entornar. O que você vai ficar? Tá? Tá? Se você vai ficar? Faça o pé no chão Eu também? Eu também? Bora, bora Bota o freche, bota o freche Bem baixo Tu quer mandar alguém pra cá? Aí tu vai dançar? Ah, eu vou dançar Vamos, vamos dançar Volta, volta, volta Vai Puxa Vai, tu vai dançar? Não, hoje eu não vou ficar entregar O combinado foi geral dançar e ficar papo Não beber, meu pai é errado Vai, vai Vai, vai Vai dançar vocês? Não, hoje eu não vou ficar entregar de cantinho Combinado foi esse papo Não pode beber Tem mulher no camarada É, minha minha, só beber Hoje já acabou Hoje já acabou Aguante aqui é Com a sobrada dos olhos primos É, é Ô, ô, ô Tota Tem que ver se pode ir de calção lá Pode, pode Pode, pode Ih, rapaz, como é que acontece isso? Eu nunca fui nem Eu nunca fui nem Quando ela faz esse barulhinho É que ela quer Ih, hoje Vai calminho, pai Vou de boa Vou de boa Não, não Olha que legal, ó Esse cara aqui, ó Você coloca ele no neutro Você coloca ele no esporte E mesmo que ele não consiga acelerar Quando eu acelero ele ainda pula, ó Então, eu vou ter que ver se o que é que é que é que é que é que é que ele não faz A gente não faz esse barulhinho O que é que ele não faz? Vamos partir! Qual é o resumo de hoje, colega, do rolê? Mano, eu já vi tudo. Os caras estão indo para tomar uma. Se eu ver que o bagulho está do controle, estou voltando para o React, que vai ser mais conteúdo do que eu ficar vendo essa merda. Você sabe que os caras estão dançando em palco? Oi, liberado dançar em palco hoje, irmão. Liberado para nós, liberado para nós. O que é? Mano, tem que botar o Dedé aí. Tem que botar o Dedé para ir com vocês. Os caras não querem ir no carro. Está todo o clube empomado ali. Dá para ir por aqui atrás. Se for ver apertado e o Dedé é marro, dá para jogar ele atrás. Como é que é atrás? Vê lá o que está pegando lá. Vamos ver, vamos ver. E aqui? O que está rolando aí? Olha aqui. Aqui a gente está decidindo qual vai ser os pilotos aí. Tá ligado? Aqui o Galo e eu somos os dois pilotos. Só que tem um carro sobrando. Aí não tem nenhum piloto querendo pegar o outro carro. Entendi. Vocês não querem entrar nesse carro. Isso. É, não. Qualquer coisa na volta, a gente vai com os caras. Na volta, a gente volta com os caras. Você já contou que sofreu três acidentes para a galera? Já. Ah, tá. Vai estar de boa. Ele vai devagar, viu, mano? Vai estar suado. Quantos capotes? Três capotes. Perda total. Perda total. Foi um em marizinhas e dois em buses, mano. Pô, Deus é bom, né, pai? Deus é bom, com certeza. Só que só estava ele no carro, tá ligado? Ah, não, é. Com o carro cheio é diferente, né? Ah, com certeza. Mas está tranquilo. Mas assim, né? Tipo, tu já gastou sua sorte três vezes, né? É, mano. Porque gato geralmente tem sete em vida. É. Caralho? É. É, tem um ponto, né, mano? Tô zoando, tô bem pro caralho! Tô zoando. Tô zoando. É, tem um ponto. É uma experiência mesmo! Tô meio André, mano. Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando. E aí? Vai ser muito engraçado você voltar, mano. Os caras da Camarela não devem voltar e o Morfeu tá indo com esse. O meu carro tá indo 10 pessoas dentro do carro, o Morfeu tá com esse lá e dentro do seu carro tá indo 3. E o do Rodrigo, tá indo quantos? E aí? O cara é maluco, mano. Não vai ficar, pai. Não, e já falo mais, tá? Na hora que eu meter o pé, eu vou só meter o pé. Esses caras perdidos pus a bala na rua ligando aí pra liberar. Eu falei pro Cleitinho que ele disse que na hora que você for meter o pé, vai vir pra não beber. Ô Kuning, dá aquela esticadinha pro chat, tá? Isso aí, mano. Isso aí é igual acelera no mundo, tá? Acelera isso aí, mano. Pelo amor de Deus. Galera, quem quiser comprar... É mesmo, tá vendo, hein? Ô mano, compra esse carro. Anuncio aí, anuncio aí, anuncio aí. Ô chat! Não, vai rolar sorteio nessa porra. Galera, rifa da Porsche do outro ano. Por apenas uma bagatela de um ponto alguma coisa, você vai adquirir essa Porsche. 50 conta rifa, 50 conta rifa. Tem alguns clips aí que vazam de um litro de coca caindo nos bancos, mas é falso esses clips. Realmente tem um cheiro excelente esse carro. que ele tava na contra mão. Caraca. É isso. Ó! Não, tá tranquilo. Estourar bomba aqui ninguém quer, né? Agora tem pouco de tal. Ganhou do Corinthians. São Paulinho, chupa São Paulinho pro da porra. Foda-se! Juro você também. Eu tenho, ó. O meu tá parado na casa do vizinho ali, mano. Que faz barato também, só que eu tô querendo vender ele. Quem quiser comprar um RS3 aí, mano. Você pega RS3, tá? Quanto tempo? Não tava. Ai, eu tava aqui, mano. Acho que o áudio deles tá lá. Eu sei hoje. Quanto tempo? Quanto tempo? Ó, minha mãe já mandou mensagem. Até entendo o seu conteúdo. Tá vendo, galera? Vocês ficam pedindo pra acelerar, mano. Caralho. Ela falou isso na mensagem? É, mano. Perdão, mãe. Perdão. Viajei mesmo. Desgraça. Viajei. Já vai reclamar aqui? Será? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Já tinha dois ali olhando. Palma. É isso que a gente quer, indo pra balada com música falando que não vale nada. É isso. É louco. Pô, musicão, Coringa. É drago. Pessoal. Como é que tá a fulsa? Isso aí já ia atrasar. Uma hora que chegou a tal. Certo. Isso aí é louco? Não, não. Isso aí que você tá lá. Não tem condição não, mano. Então... A gente pressiona você. Você tem que acertar. É só isso. Por quê? Você tem que acertar o cara aí. Você vai acertar isso. Mas... Mas... É... Tá bonito? Seguração, olha o que vai... Seguração, né? Não é nada... Até amanhã depois... Amém. 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 Ei, Dedê, como é que tá aí, Dedê? Direto de portal, baralho! Se tiver como não fazer isso, nas próximas vezes, eu atrapa esse... Mano, sabe por que eu tô preocupado? A gente só tá saindo do condomínio, nem começou ainda. Vamos pegar o Raposo. Ele vai ficar louco. Tô preocupado se eu vou vomitar, mano, aqui atrás, porque não é por cima, mano. Mano, você já viu o dinheiro de carro, Dedê? Mano, eu tava aqui só aquela vez que a gente foi com o Mac, mano. O Mac, Dedê? Ué, vai ser pior. O negócio do carro quebra, mano. Ué, não é possível. Defender ele, mano. É igual aqueles Rápidos e Raivosos lá que... Que Rápidos e Raivosos, mano? Só o filme lá, pô. Rápidos e Raivosos, né? Rápidos e Raivosos, cara. Rápidos e Raivosos, mano. Tô nesse vídeo, meu amigo. Rápidos e ansiosos. Não, não, ué. Tem um nós aí, o nosso, né? Parece que tem um nós já com o 4. Até segura a primeira da noite aqui. Não, não, não. Ué, porra! Ué, porra! Ué, porra! Tchau! 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 Não precisa fazer chuva de bala nos filhos da puta Vários picos pro alto Me faz campar pros amigos privados Difícil da zona oeste, barulho de amante pro povo Tudo meus cria-se torcum dos inimigos Eu sou cria-da coronel Vi vários irmãos e mora no céu Como é que ele tá reclamando ali? Pode cantar, ele tá só murmurando ali, tá ligado? Ei, sabe o que o sono velho reclama? Que você não escuta nada? Você passa o boquinha mexendo? Sabia que você era ranziza assim não, bebê? O quê? Sabia que você era ranziza assim não, mano? Ranziza, meu irmão? Quero sentir o papo, mas assim também não, né? É moçado, lendo ali, né? Do que é que você tem mais medo na vida? Mano, não sei, velho Eu tenho medo assim Medo que não sabe E tu, coriga? Eu tenho medo Mais tem medo na vida? Altura? Altura? Sério? Eu tenho altura, mano Bang job você não colaria nunca Eu vou entrar no seu joguinho Ai, essa é braba, hein? Eu não colaria de Bang Jump também, mano Ó, pensa só Eu nasci Eu nasci por causa de uma borracha arrebentada Eu não quero morrer da mesma corda Exatamente Eu tá com o Itú? Ó, rapaziada Que música é essa? O que eu já bebi escutando Essa aqui é porcaria, mano Então vou mandar Essa aqui pra quem pedir Ainda não deixou-me da saudade E por uma grande lembrança de você Sei que só restou nossa amizade Por eu tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Devejo de amar Seu toque e carinho E até que não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo Sem roupa Do couro puro suado Se não for perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem seja com um amigo Do meiro matereiro Se não for perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Do beijo Seja com um amigo Do meiro matereiro Se não for perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Do bem seja com um amigo Do meiro matereiro O que que é isso? O cara tava fora! O que é isso? 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 Não é essa édite não, cara. Ué. Vocês descobriram. F***, viu? Como nós vamos saber qual é é a édite? Ai, meu rascun. Quem não procura? Procura aí. Peraí, você é dançando, eu acho, né? Você é da direita aí. Não, esse aí foi o que eu botei. Você que foi no papel, vai pra mim, tá bom? Você não viu o jeito, não, velho. Tá lá em cima, então. Tá lá em cima. Pera, pera. Caralho, aqui não sei o que é o azul, não é? É diferente, viu? Fit dance. Não, nós vamos chegar. É, não. Ei, rapaziada, seja... Nossa, muda em tudo. Acho que é essa aqui, ó. Amor. Não, vai no Twitter, vai no Twitter. No Twitter? Você repostou também? Você só pega o clique e vai no meu Twitter. É essa aqui? O que é que tá ligado? Tô deixando essa porra loucão lá na cama. Pede pra soca, que eu soco. Pede pra soca, que eu soco. Ah, tripa aí, rapaziada. Caralho, os caras apareciam do lado aqui na hora do vídeo. Pede pra soca, que eu sou muito, né? Pede pra soca. Pede pra soca. E aí desce, no cara em todos os Madela Tô te observando nova, tô te vendo Reboleta, será que é o que vai no chão Aba pra lá e pra cá, tô te observando Ela pede pra socar forte, ela pede pra socar Vê o chat aí, se eles tão falando, qual que é, Daniel? Tima de sangue, porra! Tipo o rugão, porra, alteradão Eu só não sabia o que era, Daniel, só não sabia Tá mandando um negue dançando DGS, por que é isso? É com o DJ rural, rural É essa mesmo então que você tá colocando agora Capo reto? Rural E aí, piau de burra! É na GN, tá parado aí no casado Isso, isso ali é ruim pra caralho, porra Manda esse peito pra tropa da Marquesada, porra Pode falar? Aí, pro 12 do Cinga Pega a visão, pega a visão, ó Picos que gostou aqui naquele clima, porra As nossas sensagens Cribinha de montanha, porra As alturas, muita putaria, porra Gosta de putaria, porra Gosta de putaria, gosta de putaria Gosta de putaria Gosta de bosta de putaria Pico, gosta de putaria Gosta de bosta de putaria Gosta de bosta Diga um Gosta de piscina Cri wa Gosta da piscina Gosta de bosta Gosta de bosta Não é, também, mano? Não é, papo Gosta de bota Mas é porque tem dele aí, tá ligado aí? Tem tanta música que pode me socar aqui, mano. Tiva de sangue, pô! Tiva de sangue, pô! Tiva de sangue, pô! Tiva de sangue, pô! Aí, vamos colocar de novo, chat. Segunda chance aí pra vocês ajudarem a nós. É que você diz, é essa? Fala o nome da música. Não é fácil, não? Muito mais fácil. Aqui, ó. Pede pra socar que eu soco, pede pra botar que eu boto. Essa agora? Pede pra botar que eu boto. Pede pra socar que eu soco, pede pra botar que eu boto. Uma louca de traga? Acho que é essa. Tinha uma rinha, tá? Vem logo sentar no colo. Pede pra botar que eu boto. Pede pra botar que eu boto. Pede pra botar que eu boto. Esse mesmo boto cheio de... Tem, tem meu boto. Tá louco de droga. Pede pra botar que eu boto. Pô, não me arrama aí, hein? Pala com ela, não é? O que é daqui tá com o trono? E você bota é louco, tem maluco de droga. Eu sei quem ela só tá. E o J com risca que lança a do J. DJ TH com boca da gostosa. Não, pô, tá louco de droga aqui. É pra porra... Não, deve tá falando da gente, mano. É o porra, é o nome. É o porra, né? Eu sou bom pra achar música. Cara, deu 10 subs no Nailzinho. Se você for essa, é pelo maluco. Não parece nem a galera. Não é essa. Aí, se um meteu o Shazam aí, diz, te dá bom, hein? Se um meteu o Shazam aí, diz, te dá bom. Se um meteu o Shazam aí, diz, te dá bom. Tu tem o Shazam, baixado aí? Tu tem o Shazam, tu tem o Shazam? Abre o Tweet aí, ô Dedé. Abre o Tweet. E você abre o Shazam. Abre aí, meu Tweet. Eu não consigo perder os curtidos mais, mano. Não, não é com o senhor, ele cumpriu ele. Abre aí, então dá. Não tem que trepar na pica, filha do picante. Meu Deus, ó. Repórteres. Toma, caralho. Aí, ó. Aí a gente zerou aqui a ideia, gente. De pessoa. Deixa nessa porra louco lá na cara. Que volta, filha da puta. Deixa nessa porra louco lá na cara. Descubra o Shazam. Vitimada da Laude? Vitimada da Laude? A da Laura? Vitimada da Laura. Vitimada da Laura aí. Pô, mas como é que não? Essa Laura você deve pedir pra tocar, sei lá. Será? Vamos ver se é essa aí. Onze meses atrás. Ué! Você colocou essa já? Todas são essas, mano. Deixa rolar pra ver se vai. Olha o chat aí quanto é o seu dedé, por favor. Tenta, cara. Tenta, cara. Tenta, cara. Acho que a gente faz. Eu lançaria o MTGzinho aí. Deixaria colocar legal aí. É, mano. Não sei se tá compensando. Não, não sei se não é, né? Não sei se não é, mano. Tenta, cara! Esse que faz a minha mesa, tenho a grandes... Pode se quiser, se pode, caboceta. Não pode, não! Tenta, cara. Só essa, cara. O que é isso não gasta? É assim? O DJ tá louco! Putaria! Oh céu! Mais facilidade! É ele! Fluff, Fluff me deixa maluca, me chama o cabelo, me chama de botana! Fluff, 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 Fluff! Fluff, Fluff, Fluff! Fluff, 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 Fluff! Fluff, Fluff, Fluff! Fluff, 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 Fluff! Fluff, Fluff, Fluff! Fluff, Fluff! Fluff, 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 Fluff! Fluff, Fluff, Fluff! Fala um funk brabo, dedé. Fala um funk brabo. Fala um funk brabo, então. Pois queria, pois queria. Fala aí. Vamos ver o que eu gosto do nosso amigo. Fala um funk brabo. Fala um funk brabo. Fala um funk brabo. Fala um funk brabo. E aí E aí Deixa eu esperar E aí 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 Espera a fila, vamos lá, espera a fila. Espera a fila. Ai, 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 tentei. Ai, ai, ai. Nem queira essa. Só da hora, a letra é muito boa. Não, 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 não. Eu vou, não, 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 não. Só que você não tem essa. Eu gosto de usar uma coisa de calo. Obrigada. Olha o que eu tô pensando. Você vai acertar por cima. Não é. Seria loucura essa. Então é 2017. A gente trocou mais muito. A gente tava vendo. Cadê que as MTG? Versões hippias lá aqui. As top do momento. As top do momento. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Tá assim, sobra, imagina? Opa! O que é isso, cara? Só a cara de reclamar sem segurança. Dá um bicão, meu irmão. Dá um bicão, dá um bicão. Aí ele pediu uma moça, ó. O Bretinho. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ai, cara, mano. Tá assim, tá na minha vida, mano. O que é isso? Ah, tá com a gripe. O que é isso, cara? Qual que é isso? M2 e M3? M2 é o do meio e M3 é o do lado. É mais um? Aqui em cima. Já tem, já tem, já tem. Oi? Ô, Wi-Fi, mano. Ah, tem que pegar o Wi-Fi. Nossa, tô com o portátil. Não, tô ligado. Mas eu vou ter que sair daqui rapidinho, papo. Ô, produção, na hora que vocês derem um ok aqui, eu já peguei. Eu consigo ver o preview, eu consigo ver o preview. É, na hora que vocês jogarem pra lá, a gente conecta você no Wi-Fi e volta pra cá. Joga pra lá, legal. Rapidinho. Não trocou ainda, não trocou ainda. O produção deve estar tudo dormindo, aproveitando que a gente tá de folga, né? Vai aproveitar que a gente tá aqui. Ah, é verdade. Mano, eu vou ter que trocar aqui no meio mesmo, vai cair. Foi. Obrigado. Tá, não fica. Tá, não fica. Valeu. Que? Eu não vou ter de se derra, não vai ficar tão carinho por, e o assunto é um abono do dia. O que é isso? O que é isso? O que é isso?